A história da mulher Querer o parto normal Ainda existe Elas querem ter parto normal Não são as mulheres que estão pedindo A cesariana Nisso há um nítido descompasso Entre o discurso médico De que são as mulheres que querem A cesariana E o discurso das mulheres Somos o país campeão mundial de cesarianas Enquanto a Organização Mundial da Saúde Afirma que os países devem manter Um índice próximo a 15% De nascimentos por esta via No Brasil temos 52% No Reino Unido Toda mulher tem uma meia Todos os caras são oferecidos por meias A política de governo É que todas as mulheres precisam de meia E algumas precisam de um médico De que são as mulheres que estão pedindo Bem-vindo meu novo ser Cercado de profissão De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Tchau, tchau! 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 Obrigado.